tá com sede aqui gente eu tava com sede negócio de hoje bebeu foi muita água gente a vasilha que eu tô botando água uma fininha que eu fui lanchar ali guarei para poder botar para eles ele bebeu foi muita água mas tava com sede vai lá vai vai beber água negócio de hoje vai negócio de hoje vai gente mas tem cachorro nas ruas viu cachorro demais gente é muito cachorro ele bebeu foi muita água que tá com sede olha ele tem um monte ali ó e lá no final no meu detalhe tá vendo esse cachorro lá ó cachorro demais gente muito cachorro a gente eu dei comida para ele hoje é que né comenta eu dei comida para ele hoje e água e ele não quer sair daqui minha porta mais não não quer não chegou hoje hoje aqui gente olha o zóio de comer lindo de maior só de fogo só de fogo ele não quer saber a porta mais gente ficou desde manhã lembra a hora que eu botei comida para aquela bonitinha falar lá que eu botei botei deles pois é não quer mais sair minha porta mais desde que ele tá aqui na porta deitagem na porta gente é brincar a pele lisinha depois que eu queria vocês ajudar o canal gente olha mais dois aí ó queria vocês ajudar o canal gente quer muito cachorro podia levar aquele ali agora para mim a minha que é bonitinho lá também é muita necessidade tem muita coisa a gente vai ajudar o cartão no canal de pelo amor de deus vamos dar força para os cachorros e gente vamos tirar os bichinhos da rua ele não vai sair daqui ele tá desde manhã aqui deitado aqui ó desde manhã o bichinho tá precisando de um laje de uma moradia entendeu alguém para cuidar deles vamos ajudar o canal e gente pelo amor de deus gente gente direto esses cachorros da rua